Fala, galera! Hoje eu vou apresentar para vocês o Ensino Sob Medida. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física. Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Convido você para conhecer os outros vídeos do meu canal. E caso queira, caso goste, inscreva-se no meu canal. Eu sou professor de Física, mas eu também falo com vocês um pouco da minha experiência, do que eu já sei, do que eu já aprendi ao longo dos meus anos de trabalho. E hoje eu vou falar para vocês de uma metodologia que eu tenho utilizado, que é o Ensino Sob Medida. O Ensino Sob Medida, como algumas pessoas já devem ter ouvido falar, é uma das metodologias que são chamadas de metodologias ativas, que são aquelas metodologias que fazem com que o estudante, a estudante, fique mais ativo na sala de aula, ativa na sala de aula, que não fique simplesmente passivo, esperando o que o professor ou professora vai passar. É também uma metodologia classificada como sala de aula invertida, que é aquela que o estudante estuda em casa para chegar na sala de aula e o professor resolver exercício, fazer o para-casa, vamos dizer assim, tá? Então, eu tenho utilizado o Ensino Sob Medida desde que eu o conheci, praticamente, em 2014, e ele tem trazido muitos resultados muito legais. Como vou explicar primeiro o Ensino Sob Medida, depois eu vou falar de algumas peculiaridades que devem ser prestadas atenção e falar dos pontos positivos e dos pontos negativos. O que é o Ensino Sob Medida? Você vai pegar um material, pode ser um livro didático, pode ser um vídeo para o estudante assistir, se for um vídeo do meu canal, melhor ainda. Pode ser uma página da internet, pode ser uma notícia no jornal, na televisão, enfim, qualquer material. O professor ou a professora disponibiliza para o estudante ou para a estudante antecipadamente para esse estudante ver, assistir, ler, estudar, pesquisar, e esse estudante ou essa estudante fala para o professor o que achou, tá? Veja bem, para chegar na sala de aula, as pessoas que estão na sala de aula, os estudantes, as estudantes, já terem lido a matéria daquela sala de aula. Eu vou utilizar a fala de um estudante que fez aula comigo no Ensino Médio, e essa metodologia serve para Ensino Médio Superior e serve para Fundamental também, falou comigo, essa estudante do Ensino Médio chegou para mim e falou, olha, a metodologia Ensino Sob Medida é legal porque a gente já chega na sala de aula tendo uma noção do que o professor vai falar. Chega na sala de aula e a gente vai aparar algumas arestas, tá? Então, primeira característica, como que o professor ou professora vai saber o que o estudante achou, né? Eu tenho utilizado três perguntas que eu passo para o estudante. Então, na maioria das vezes é o livro didático, eu marco no livro didático, leia da página 30 até a página 35, e você vai responder três perguntas. Pergunta número 1. Você teve dificuldade ao ler aquelas páginas, ao estudar aquelas páginas? Sim ou não? Só tem essas opções. Pergunta número 2. Se a resposta número 1 foi afirmativa, quais foram as suas dificuldades? O que você teve de dificuldade? E a pergunta número 3 é O que você achou de interessante no que você leu? Então, o estudante ou a estudante tem que responder essas três perguntas para mim. Aí que está. Como que o estudante vai responder para você, querido professor, querida professora que está me assistindo aqui agora? Existem inúmeras formas. A que eu utilizo é o Google Classroom. Inclusive, eu fiz duas playlists no meu canal. Uma para professor, uma para estudante. Ensinando professor como utilizar a ferramenta e ensinando estudante como utilizar a ferramenta. Eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar no card. E você também pode procurar aí na minha playlist, tá? Você pode... Eu já utilizei, antes de utilizar o Google Classroom, eu já utilizei o e-mail. Você pode utilizar a plataforma Moodle. Qualquer ambiente virtual de aprendizagem, ele tem essa característica. Ah, mas eu não tenho acesso à internet, na minha escola não tem. Os estudantes têm dificuldade de acessar a internet em casa. Existe uma alternativa. Suponhamos que você tenha duas aulas. Em uma aula, você já leva um material impresso para eles lerem, responderem, te entregarem na outra aula, para outra aula ainda. É uma alternativa, tá? Aí, vamos lá. Outra característica. A aula do dia 1, o estudante tem que ler e responder antes do dia 1. Normalmente, eu marco um dia antes. Por exemplo, no dia 31 ou 30. Eu tenho que ler a resposta de todos os estudantes. Então, veja bem, eu marquei a tarefa, eu chamo de tarefa de leitura. Vou deixar um texto indicado aí no comentário fixo para vocês aprofundarem um pouco mais nessa metodologia. Eu chamo de tarefa de leitura. Eu chamo de tarefa de leitura, então o estudante responde até o dia 31. Para a aula no dia 1. Eu tenho que ler a resposta de todos os estudantes. Até o dia 31. Para que o estudante chegue na sala de aula já tendo lido. Ok? Vou falar uma característica. Para você, professor. Eu já tive essa experiência, infelizmente. Não serve para a turma preguiçosa. Se a turma for preguiçosa, ela vai chorar, ela vai reclamar, e vai perder a aula para discutir sobre utilizar ou não essa metodologia. Com turmas que não são preguiçosas, funciona muito bem. Gera uma aprendizagem muito legal. Mas deve ser conversado o professor ou a professora com a turma. Porque isso foge daquele padrão do professor ou professora chegar na sala de aula e explicar a matéria como se ninguém soubesse nada. Você tira a estudante da sua passividade e ele tem ou ela tem que ler antes da aula. Isso gera um desconforto enorme porque você tem que forçar a turma a ler, a estudar antes da aula. Isso gera um aprendizado bem legal. E como que você vai incentivar? Nossa, mas como que a turma vai ler antes da aula, vai estudar antes da aula? Isso é o sonho de todo professor, de toda professora. É com ponto. O que é que eu faço? Vamos lá, colocar... Você pode avaliar, pega um percentual, dá nota do bimestre, trimestre ou semestre e dedica para essa avaliação. Isso é uma avaliação contínua ao longo do trimestre, ao longo do semestre. Você vai pegar e vai colocar lá, sei lá, num bimestre ou trimestre de 30. Você coloca seis pontos. Já utilizei mais, já utilizei menos. A minha sugestão é pontuação para e eu vou explicar agora por quê. Naquelas três perguntas, existem três notas possíveis. A primeira nota, que é a mais simples, é zero. É a estudante ou o estudante não fez. Não fez é zero. Aí existem dois tipos de respostas. A resposta que está lá muito detalhada, muito completa, é total. Nessa avaliação, a gente não avalia se está correto. A gente avalia se foi feita a atividade. Fez a atividade direitinho, detalhou a resposta, quais foram as dificuldades, escreveu, colocou exemplo, fez referência à página, à figura, à equação. E também na pergunta número três, olha, eu achei essa coisa interessante, eu pesquisei aquilo, achei aquilo no YouTube, aquilo naquele link. descreveu muito bem a resposta, é total. Se não descreveu ali, ficou meio com preguiça e tal, é metade da nota. Então as notas são zero, cinquenta e cem. O que eu faço? Eu faço cada avaliação valer seis pontos, por exemplo, chegar ao final do bimestre ou trimestre, eu faço a média aritmética. Isso proporciona um aprendizado muito grande, como eu disse, tá? Aí eu vou contar um segredo, acho que se os estudantes estiverem assistindo, eu peço, por favor, comentem nesse vídeo se essa metodologia funciona ou não. Se você teve aula comigo, comenta aí, fala assim, o que ficou legal, o que você achou dessa metodologia. Eu tenho resultados muito legais. Inclusive, posso fazer até outro vídeo, talvez, mostrando numericamente que o aprendizado, utilizando essa metodologia, é maior. E tem como medir o aprendizado. O que pode acontecer, pessoal? Infelizmente, as pessoas são passíveis a cometerem erros, né? O que já aconteceu em turmas minhas? Vou pegar um nome aqui. Maria e José. A Maria, ela faz a tarefa para o José. E aí, eu não sei se o José realmente aprendeu ou não aprendeu. E aí, é complicado. Eu já tive caso de estudante que pagava para outro, às vezes, nem era da turma, às vezes, era estudante de ensino médio que pagava para outro estudante do ensino superior. Isso acontece. Isso, infelizmente, acontece. Mas não deixe de utilizar a metodologia por causa desse tipo de coisa, que é minoria. É minoria, tá? Eu disse que se a turma for preguiçosa, é uma metodologia que não funciona. Mas tem outro lado também. Se o professor ou professora for preguiçoso ou preguiçosa, funciona menos ainda. porque o estudante a estudante, ele faz uma tarefa de leitura. O professor ou a professora faz 30 vezes 5 turmas de tarefa de leitura. Então, quantas tarefas de leitura você vai ter que ler na semana? Então, veja bem, é uma tarefa que ela gera um aprendizado, ela proporciona um aprendizado maior, você tem um resultado melhor, os estudantes chegam falando pô, aprendi finalmente, eu achei que física era um horror, eu tô falando um caso de físico, mas ela serve pra todas as disciplinas, mas agora realmente eu tô aprendendo. Mas veja bem, em uma turma de 30, cada estudante faz uma tarefa de leitura, o professor tem que fazer 30 tarefas de leitura, ele tem que ler 30. Então, se você for um professor que não tá tão afim de ler, assim, de investir seu tempo, não vai funcionar. Porque qual é o sentido de você marcar uma tarefa de leitura, os estudantes vão dizer pra você, professor, eu tenho dúvida nesse conteúdo. É claro que de uma turma de 30, se um tem dúvida no conteúdo, é importante tirar a dúvida dele também ou dela. Mas de uma turma de 30, 15 tem dúvida no mesmo conteúdo, tem um problema ali que você tem que aprofundar, trabalhar um pouco mais na sala de aula, resolver um exercício, enfim. Mas se você, professor ou professora, não leu a resposta dos seus estudantes, você não vai saber o que a turma tem dúvida. E você não vai saber também o que a turma achou legal, interessante. Tá certo? Então, eu não tô falando de uma coisa teórica apenas, eu uso isso na minha sala de aula. Eu usei ano passado, eu usei ano atrasado, eu usei... Enfim, desde que eu aprendi como eu disse, tá? E vou usar esse ano. Beleza? Eu convido vocês, então, pra ver a playlist lá. E vou deixar também um texto indicado aí no comentário fixo, primeiro. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou procurar tirar essa dúvida, a gente pode entrar em contato por e-mail ou alguma coisa do tipo. Beleza? Bom, eu peço que se você assistiu até agora, se não é inscrito, eu peço que, caso queira, inscreva-se, se gostou, muito obrigado. É isso aí, divulgue para outros professores e professoras, vão melhorar a educação, vão fazer com que os nossos estudantes aprendam mais do que tirem notas simplesmente. Certinho? Beleza? Um abraço. Tchau!